Fala pessoal, boa noite, estamos aqui agora, agradecer a nosso maravilhoso Deus, mais um episódio, décimo primeiro episódio do Língua de Fogo, podcast, rádio informação, estamos aqui com nosso presente, nossa honra aqui, o homem do Bitcoin, mais conhecido como Renato Três Oitão, Renato meu irmão, por favor, dê boas-vindas aí, é honra nossa. Eu que tenho que agradecer as boas-vindas aí, minha honra, estamos juntos aí meu irmão, e dá um salve aí pra galera aí, como é, pra olhar pra cá, salve igual, é naquela ali, é naquela, é nessa com essa aqui, salve, salve minha honra, estamos juntos meu irmão, muito bom demais, vamos lá Paulão, vamos lá, vamos iniciar, vamos iniciar degustando, degustando aqui, degustando, aqui é, Luluca, aqui é pra gente viu Gustavo, é, é pra gente, Estou mostrando o número, não é isso ou não, é, pra gente provar aqui esse Bitcoin, ô, esse docinho aqui, mas o outro brother lá, o outro brother que eu gravei lá no, lá na, como é o nome do lugar, no Shopping Cajazeira, ele fazia anúncio da loja do Shopping, botava, chegava Pizza Hut, como é o nome, negócio de, 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 de sanduíche, dentro do Shopping, como é o nome, o Samba, é a porta, Renato, daqui a pouco vai ter um momento mexendo, tem, tem seus parceiros também, Gosta, quem gosta, Renato, vai provar aqui o docinho, aqui é pra gente, pra gente comer, Renato, bora mesmo, Não quero não, pô, eu não como essas coisas não, eu sou velho já, porra, eu não como, não como cereais há muitos anos, velho, eu sou doente, velho, eu não como essas porra mais não, velho, o que eu tô dizendo, o que? Um docinho, esse aqui é um formiga, velho, então fica aí, fica só pra você aí, você joga dura aí, o que? Pera aí, pera aí, deixa eu provar, pera aí, pera aí, deixa eu ver se é bom mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, pra gente aqui é muito bom e agradeço demais, irmão, sua presença aqui e quero muito aprender com você quanto a questão do Bitcoin, suas informações são super valiosas e eu quero muito poder aproveitar, certo? Mas vamos lá, aqui agora vou dar uma breve quanto a questão da segurança no geral, né? Língua de fogo, pra quem não sabe, eu falo sempre, mas vou falar mais uma vez, língua de fogo é o termo técnico dado, aquela quantidade de pólvora que queima fora do cano da arma, ela causa, se for de perto do alvo da própria vítima, uma tatuagem e a queima roupa. E outra coisa interessante, né? Perito, né? É, eu sou perito criminal, 17 anos, recolhendo o defunto aí, velho. Olha aí, olha aí. Quantos anos? 17? 17 anos, inclusive agora esse mês o pessoal tá pra tomar posse aí, que dia é hoje, é dia 7? 7, 7. Que é a partir do dia 11 aí, tá na boca, tá engatilhado aí pra sair a convocação da galera aí, vai ser a maior posse de médico e criminal que já houve no DPT, vai ser gente com uma zorra entrando aí. Vai ter uma nova leva de gente aí, querendo tomar a arma da galera, querendo se livrar dos acervos, não é isso? Rapaz. Não tem, não é bom? É, vai dar. Não, porra, tá a polícia, os caras ainda tão abrindo as pernas ou não tão? Cara, o Sinarme vai negar a primeira arma do polícia? Não, por incrível pareça, agora não. O quê? Infelizmente agora o polícia não tá podendo comprar arma. O Sinarme, o cara tá criando o caso? Infelizmente. Não, ele é dispensado do psicoteste. É dispensado do teste de tiro, perfeito. E o cara tá negando. Tá negando, na verdade, na verdade é assim. O que é que tá acontecendo? Levandowski tirou a porte dele, não é isso ou não? É. Com 80 anos, será que ele passou naquele teste mesmo ali? Nem precisou. Hein? Não, apareceu a prova que ele passou, não é isso ou não? É, ele passou, né? Será que ele passou mesmo naquele azul, azul, verde, amarelo, não sei o quê? Quatro cores. Aquele alvo de quatro cores, ou multicolorido, não é pra qualquer um. E com 80 anos, não é isso ou não? Que idade, Levandowski, tem 78, 79 anos? Essa faixa aí. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa, eu vi um presidente do clube daqui, de Salvador, de... Doutor Antônio Eduardo, pense num cara... As corotas... Com 78, 80 anos, no mínimo aí. Ainda tá firme a visão. Firme atirando, e atirando muito. E ele fez exame de tiro comigo. Meu tio, porra, que foi lá, outro dia você encontrou, ele enxerga melhor do que eu, porra. Ele agora fez uma carada de cirurgia no olho, botou lente, fez a porra toda, mas tá enxergando melhor que eu e dirige sem óculos, porra. É mesmo? Minha mãe morreu ano passado, lendo melhor, enxergando melhor que eu, sem óculos, porra. Rapaz, você tá acabado. O quê? Então você tá acabado, velho. Não, porra, o único país que venceu, o único país que reduziu a quantidade de miopia em vez de aumentar foi Taiwan. Quanto mais tempo o guri fica em lugar sem luz solar, mais o guri desenvolve o resto da vida, a miopia, porra. Isso é da nossa geração. Você acha que há 100 anos atrás a maioria das pessoas ficava o dia inteiro fechado, não é, não? É verdade. Mudou completamente o cenário, né, velho? Infelizmente. Mas vamos lá. O exame de quatro cores não é pra pessoas que têm pouco contato, se tiver pouco contato vai perder. Contato com? Contato com a arma. Se tiver manuseio pouco, perde. Porque é o seguinte, são 10 segundos, é muito tempo. Você tem noção? O instrutor da Polícia Federal são 4 segundos pra 4 tiros. O instrutor credenciado da Polícia Federal pra ser, no caso, o instrutor pra laudar, 6 segundos. Se for institucional, guarda municipal, guarda portuário, 8 segundos. Se for pra cidadão, 10 segundos. Pra dar 2? 4 tiros, 2 alvos. É um tempo muito bom. É um tempo muito bom. Mas quantas sequências dessas? São 24 disparos no total, são uns... Porra, aí dependendo da idade, o cara já sente. Depende do calibre, né, isso ou não? É, é, é. Mas é isso, é isso. Assim, ó. É o mesmo calibre da autorização, o teste? É. É, mas agora a gente só tem calibre anêmico, né? 380 e 38 FCP. Não tem mais. 9, 40, como tinha, 45. Não estão pedindo essa porra desse exame? Não, não. Esse aí é só pra... Esse aí é só pra porte. Esse aí é só pra porte. Mas pra comprar arma, não precisa nada disso? Não, não precisa do exame de posse. Que são 10 tiros, 5 metros, 40 segundos, depois... É, 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 é uma noide. Ali é o estalhão, aqui é o estalhão fácil. É, sim, o policial é dispensado disso aí. Essa galera toda vai entrar e querendo comprar arma. O policial é dispensado, Renato. Só que o problema, sabe qual é? As autorizações que o comandante dele... Quem é responsável? O comandante da unidade que ele está lotado. E o comandante não está liberando. Ah, rapaz, acho que lá no DPT a galera vai liberar em alta, viu? É, tomara. Ah, onde, velho? Que o cara vai... Que a polícia vai... Se não autoriza o cara vai ficar dando pressão pra dar arma da institucional... Vai comprar 380, né? Mas hoje... Porque 9,40 não consegue comprar. Não, mas é isso. Chega na PF, a PF diz que é comandante. A polícia compra 380. Aí vai pra zé, mesmo com a polícia. Quantas pessoas você não conhece, pô? Comprou arma no Sigma e levou pro Sinarme. Eu conheço a porrada de gente que tem fuzil a porra toda no Sinarme, pô. Mas agora não está podendo mais assim. Não está conseguindo, não. O cara com o policial, porque ele não tinha... Até com o Bolsonaro, que reduziu minhas armas na metade. O policial tinha duas armas no Sinarme de calibre restrito. Não existe mais isso, não. Pois é, só que o que está acontecendo, rapaz? Acabou isso? Porra, sempre existiu isso, porra. É, agora está pior. O que está acontecendo? O policial civil chega no Sinarme e diz, olha, eu quero comprar... Eu aposto que o Lewandowski conseguiu. Quero comprar 9. O Lewandowski... Ele é abrazionado, ele nem quer. Ele pegou logo uma da secretaria. Porra de negócio de comprar arma, não é não? O quê? Ele vai pegar abrazionada mesmo, ele deu a cintura. E sem documentos, sem porra nenhuma. É institucional, pai. É institucional da função aqui. Melhor ainda que não é qualquer porra aí, né? É. Para ele é uma mata. E assim, e ainda vai ter uma equipe de segurança para proteger ele. Lógico, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vem cá, meu irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, dentro do nosso tema aqui da segurança. O seu primeiro... Seu começo na segurança. Foi na segurança pública. Primeiro concurso. Qual foi o primeiro concurso que você prestou? Eu fiz o CFO. Antes de... CFO ou exército? Não, porra. É Dendezero, porra. Só que na minha época, velho, era meio salário mínimo. Porque os caras estão ganhando 3, 4 mil reais hoje. Eu já era formado em Direito, já ganhava dinheiro. Eu digo, comandante, não vai rolar, não é isso ou não? Se vocês me dispensarem metade da disciplina aqui, essa negócio da ordem unida aqui, eu venho aqui no final do curso e a gente falou, não, então você nunca vai ser policial. Eu digo, não vai rolar, não é isso ou não? Aqui meio salário mínimo, vai ganhar menos que a empregada? Não. Na minha época era bizarro. Isso em 2006. Aí em 2007, teve o concurso da Civil. Eu fiz o concurso da Civil. aí entrei no DPT. Aí que não tinha negócio de meio salário de bolsa, não é isso ou não? Aí é complicado. Hein? Pô, já apareceu pra fazer meio salário. Mas hoje em dia não, texto do salário do tenente, não é isso? Não é isso a bolsa do menino lá? Hoje em dia eu não sei. É 3 mil, 4 mil reais. Os caras ganham bem hoje em dia, pô, no CFO. CFO é com o MEB, né? Porra. Ainda é feito pela MEB. A prova ainda é feita pela MEB. Não, na minha época era vestibulado ao MEB de verdade. Aí depois eles desmoralizaram, tiraram química, física. Era só vestibular de humanas, né? Isso agora é uma prova mais desmoralizada ainda, não é isso ou não? Não tem química, não tem física, tinha porra nenhuma, não é isso? A minha prova foi moralizada. Tem física, matemática, química, não é isso ou não? Era na época a gente cobrava. A gente tá voltando o tempo. Do quê? A gente tá voltando o tempo. Rapaz, o Enem é feito pra botar os piores na universidade. Tem um negócio que se chama PIN no Enem. As questões que mais gente acerta valem mais. A questão de que menos gente acerta vale menos. Se você perguntar ali, sei lá... Excelente observação. Os caras perguntam... Outro dia caiu na prova da PM aqui da Bahia. Quem era o transexual que ganhou o Grêmio? Perguntaram isso? Qual foi o transexual com pênis, não é isso? Que ganhou o Brêmio? Isso caiu na prova da PM da Bahia. Os caras não anularam a questão. Eu sou contra não anular a questão. O certo é anular a prova. E o cara que é responsável por isso é preso, não é isso ou não? Isso lá é questão pro cara ser PM, velho. Eu certeza. Que porra é essa? Uma questão dessa já compromete a lisura da prova inteira. O concurso inteiro tá desmoralizado, não é isso ou não? Vai, velho. Isso é verdade. Não teve, rapaz, um juiz que botou um edital aqui pro estagiário exigindo que o estagiário fosse homossexual? Eu só não... Eu vi, eu vi, eu vi. Como é que você acha que deve ser esse teste? Você acha que tem teste prático? Você se envia a cá, brother. Você vai ter que provar agora que você não é cis, você não é hétero, não é isso? Como é que o cara prova, velho, que não é hétero? Diga aí. Hein? Como é que prova isso, velho? Como é que você prova que você é viado? Diga aí. Pera aí, rapaz. Será que com camisinha, como é? O quê? É como se a formação das empresas fosse necessária uma cota pra suprir algo social. Não, se fosse empresa de viado, beleza. Não entende o que eu tô dizendo. Olha, eu sou gay. Eu sou o cara e minha empresa é gay. Beleza, o dinheiro é seu. Agora com dinheiro público, velho. Que porra é essa ou não? Hein? Que porra é essa, velho? O quê? Você concorda comigo ou não? Tem lei ou não tem nessa porra? Negócio de igualdade, cadê limpe, legalidade, pessoalidade. Aí os caras inventaram agora o negócio de uma agência. Vai começar amanhã. Quem quiser botar pra fuder com o vizinho. Vai começar um negócio no Brasil de acusação anônima pra fuder com corno. Como é o nome que tinha na União Soviética, Cuba. Você liga pra fazer uma denúncia anônima pra fuder com o cara de fake news do TRE. Como é o nome do negócio da agência que eles criaram. Vai começar amanhã o negócio de denúncia anônima. Começa a partir de amanhã. Você denuncia qualquer uma, a porra é anônima. Aí você chega lá, bota o nome do cara, denuncia, tira o print e acaba com a vida do cara, né? Rapaz, Brasil, irmão. Vai começar isso aqui no Brasil? Amanhã. Amanhã. Com dinheiro público, sem nenhuma previsão legal. Zero. Não tem nenhuma lei. Nem lei nenhuma. Tudo na base do decreto. Rapaz, velho. É. É. Esse é o Brasil. E é melhor eu dizer logo aqui, semana que vem, período eleitoral, eu vou ficar calado. Posso pôr, enfim, com mais nome, Big Tech. Que a legislação ainda vai... A legislação vai ser pior, né, Isonão? É, é. É, rapaz... Tem que falar algo hoje. É, rapaz, que sim, a partir de amanhã. Cada dia que passa, a gente só se surpreende com o que vem acontecendo.